Música Tive um mocinho, um sapatinho, sente o carinho, escolhe o lugar A estrelada só sabe que pá, a vida curta não dá pra parar Toma uma dose pra relaxar, se está bem, hoje que tem Tudo não deixa de balança também, passar mal vocês dizem amém Pôs cuidando de clothes, se move e fica toda excitada Como quando o Neymar mete gol pra arquibancada lotada Pra me livrar das correntes dementes, prefiro a TV desligada Tu é sábio, tu na balada, tu na quebrada com a mente embaçada Não dá calor frio, sem essa cacempa, baga mergulha no rio Vamos embora, feijadora, alunina no cio Os compasso lá da praça, a noite o barril, som da massa só fumaça Vai, vai, passa mal A curta já, passa, a curta já, passa A curta já, passa Prisioneiro que unia, queria falar pro Brasil inteiro de Paulo Afonso Gola no bondo, não se esconde, cê é o caminho da tribo A terra da magia, pra alegria, Bahia Aqui tem o Dirigidu, João de Brau e Dolodun O Simbagu da Fazbu, África número 1 A Bahia que está no sertão em SS Vai, vai, passa mal Vai, 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 vai A curta já, passa A curta já, passa Mostra o teu desejo, traz a vela, eu dou em sejo A flor desabrocha, quando chega a noite é rocha Tem o original e a genérica Cola todas Brau, Latina América As linda que fica, quando a nossa giga chita esquentando a pista Se cola, grita, a negada grita fera Sei que vai passar, se não sabe vá Humildade se pá Vai, vai, passa mal 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 Vai, passa mal Vai, vai, passa mal A curta já, passa A curta já, passa A curta já sai, passa A curta já, passa A curta já, passa A curta já, passa mal Me escuta, sei que tudo passa Me escuta, sei que tudo passa